Eu fui pro centro, né, de Floripa, levar as coisas pro meu namorado, que ele esqueceu, eu não lembro o que que era, mas enfim, eu fui levar. Daí eu aproveitei pra andar no centro pra comprar as escovas pro meu dente, que no caso tem umas partezinhas que são chatas de limpar, e essa escovinha que tem as cerdas menores é mais fácil pra limpar onde precisa. E eu não pude deixar de passar em uma papelaria pra comprar as coisas pra eu poder estudar. Na verdade, foi mais olho, né, mas essas coisas me ajudaram e estão ajudando a estudar melhor, mais, no caso. E essas canetas coloridas, meu Deus, eu amo mais que tudo. E também dia 6 de setembro foi o aniversário do meu namorado. Eu fiz um bolo pra ele, que eu ia fazer um vídeo, né, pro canal da receita do bolo, só que eu esqueci de gravar muitas partes. Então eu desisti de gravar um bolo, um vídeo do bolo, da receita, e deixei aqui pro vídeo da semana. Eu tive a ajudinha do Thomas, né, só no começo, mas depois ele foi brincar com outras coisinhas. E eu fiz o bolo, a massa foi de chocolate meio amargo, de café, na verdade. O recheio foi de limão, e a cobertura foi de chocolate meio amargo. Ficou bem gostoso, eu gostei, na verdade, né, o Luciano achou o recheio muito forte. Só na cabeça dele, mas que pra mim e pra minha mãe tava bom. E o outro presente, né, eu imprimi 4 fotos. Eu imprimi 4 porque eu li errado, ali no papelzinho tava dizendo que de 1 a 4 fotos era 5 reais. Só que é 5 reais cada, não 5 reais as 4 fotos. Eu me senti enganado. Enfim. E depois esse aí já ia na minha casa, né, no dia do aniversário dele, assistindo Adriana, a redatora de M, que ele ama muito. Aqui já sou eu, né, no outro dia, lá no meu intervalo do trabalho, só esperando o tempo passar. Eu fui pra rua porque, sei lá, eu tava cansado de ficar ali dentro com a galera. Pensando só sobre a vida e tudo mais. E essa era a minha carinha que tava no trabalho, que tava podre, cansado. É porque eu tô com muitas coisas mentais, né, na cabeça, pensando sobre. E é isso. Eu também ganhei chá do Rafael, meu amiguinho ali de trabalho. Ele me deu esses 4. Eu achei, tomei só um por enquanto, né. Eu achei bem gostoso. Dos outros ele não perguntou nada ainda. Então, eu não tô com pressa pra tomar. Talvez eu tome hoje. E deu o avalio aqui. Eu tô podre. Ai, esse vento, não sei se vai ficar bom o áudio. Mas eu vou falar mesmo assim. E se ficar bom, eu aposto. Se não, não. Tô cansado. Tô podre. Ontem eu dormi tarde. E acordei cedo hoje. E eu ainda fui lá no centro de Florianópolis, né. Pra comprar minhas coisinhas. E eu tô cansado. Tô podre. Queria poder dormir. Direito, no caso, né. Tanta coisa que eu queria. Mas é isso. Parou de chover. Ó aqui o chão. Com manchas de água. Né. Tá secando. Tô indo pra minha motinha agora. Comi. Já. Deixar chegar em casa. Tomar banho. Escolar o dente. Limpar o rosto. E deitar. Que amanhã. É outro dia. Aqui eu acho insuportável. Porque. Quando eu vou no banheiro, né. Lá pelas duas, três horas. Pra me arrumar. E trabalhar. Essas coisas. O sol fica bem na minha cara. Aí. Eu coloquei. O meu. É. Como é que é? Esse negócio com roupão. E ficou assim, ó. Eu amei. Achei muito maravilhoso. Quero fazer isso todo dia agora. Aí pronto. Deu. Fiz a barba. Porque já tava muito grande. Inclusive. Hoje eu tenho que fazer de novo. Mas eu não vou fazer. Eu vou fazer só amanhã. Porque. Tô com preguiça. E daqui a pouco tem que trabalhar também. Olha. Eu fui muito burrinho. Porque essa é a minha caneca do Gara. Eu já tenho ela há muito tempo. E eu deixei ela lá no serviço. Aí. Eu não lembro o que aconteceu. Ah tá. Eu fui abrir o armário do. Lá da empresa, né. E caiu no chão. Quebrou. Aconteceu isso. Aí eu falando. Ah. O Gara é indestrutível. Ele pode rachar. Mas ele não quebra. Aí o que eu fiz. Eu coloquei super cola, né. Só que o burro. Colocou super cola. E colou. Junto na mesa. O que aconteceu agora? Aí. Olha no que que deu. Ai. Mesa fica. Já era. Perdi uma mesa. E perdi uma caneca. Ai gente. Que burrice. Olha. Essa percola funcionou. É. Acho que agora o Gara morreu. Eu não vou colar de novo isso aqui. Ai. Vai pro lixo. Não tem mais o dela mesmo. Ai. E ah. Eu tô viciado também na Luísa Somza. Que não é novidade. Mas com esse álbum dela novo. Eu tô todo dia cantando a música junto com ela. Começa a música. Pode começar. Porque eu vou cantar agora. Sete. Oito. Sete. Oito. Menina. Tá ficando muito tarde. Tá tocando o teu alarme. Tu tem coisa pra fazer. E. Para de chorar. Me engarrear. De maluca. Sai da viagem. Tu não é mais um nenê. E. Será que alguém vai querer saber? Ou ninguém mais tá interessado no que eu tenho a dizer? Será que eu sou uma fraude? Bom. Já já. Vamos ver. Certeza que eu tô à beira de enlouquecer. Eu sei que eu canto muito, muito bem. Eu quero aplausos. Duas e três. Indo embora agora. Aproveitar que amanhã não trabalho. Estou de folga. E. Vou descansar, né? Dormir até. Boutique fazer bico. E é sobre isso. Foi. E aqui era sete de setembro, né? A gente decidiu ir no cinema assistir. Fale comigo. Que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre. Se eu já fiz. Tá no canal. Se eu não fiz, não tá. E é sobre. Mas eu sei que eu vou postar sobre. O vídeo. O filme. E. Descolhi uma roupinha, né? Os acessórios. E. Eu fui com essa calça branca. Camiseta preta. Pulseira. Colar. E. Ah. Eu tava procurando a pulseira do relógio. Porque eu queria ir com a verde. Né? Pra combinar com a calça colorida. E aqui pra frente é só pra biscoitar mesmo. Só pra me verem. Colocando minha roupinha. E pra vocês avaliarem. Quero aí notas, tá? Sobre o meu look. E também, né? O que que eu levo? Pra. Manteiga de cacau. Fone. Carregador. O powerbank. Água. Eu também levei. E o documento, né? Que é importante pra eu poder. Pagar as coisas. O shopping que nós fomos. Foi o Beramar Shopping. Faz, ó. Anos e anos que eu não ia lá. Nós não íamos, né? Aí... E tava barato. A gente achou que ia pagar meia, né? Porque nós dois somos estudantes. E... Acabamos pagando 11 reais. Por conta do... Da promoção do dia. Que valia pra qualquer filme. Menos... Pro... Pra Feira 2, né? Que a Feira 2... Qualquer pessoa quer ir assistir. Dei lógico que não tava na promoção. Nosso lookinho juntos. Ia subir isso. E tentar arrumar um fiapo de cabelo ali, ó. Que tava o tempo todo pra fora. E eu desisti. Deixei ele viver a vida dele. E aqui que eu vi que a Manuzinha tá fazendo um filme. Que vai ser lançado não sei quando. Mas... Tá aí. Eu... Talvez eu veja. Bem talvez. Aqui, né? O cartaz do filme. Fale comigo. Eu gostei. Achei bem interessante. É da A24. Que o Luciano... Super cachorrinha desse... Dessa produtora. E de lei, né? Nós fomos comer. Porque eu tava morrendo de fome. O Luciano só estava com fome. Deu... Toda vez que eu vou sair pra comer. Eu como um algo que eu não tenho em casa. Porque... Eu não acho muita graça, né? Já como todo dia arroz e feijão. Aí... Já que eu vou comer fora, né? Comer um lanche... Diferente. Passando no mercado pra comprar o chocolate do cinema. E os salgadinhos. Água eu levei, né? Então... Bebidas eu não precisou comprar. E também eu não bebi muito. Pra eu não ter que ir no banheiro. Alguns minutinhos antes de... Começar o filme, né? A gente foi aqui na... Varanda, entre aspas... Do shopping. Pra... Dar uma olhadinha. Olhar os prédios. A movimentação. O tempo. É bem gostosinho. Eu gosto de ficar aqui. E finalmente fomos pro cinema, né? Pra sala, na verdade. Nós fomos os primeiros a entrar. Os primeiros a entrar. E analisar o cinema em si. Gente... O cinema daqui do Bramar é de milhões, ó. Essa sala é podre. Nunca mais vem que a gente... Nunca mais vem nesse cinema aqui. É por isso que é esse bolo, olha. É barato. Meu Deus, eu tô amofado. Eu vou mostrar. A gente deveria ter ido no continente. Como que tu vai... Olha só o mofo. Infiltração, ó. Acho que o cinema da... Olha lá, ó. Cadê? Esse cinema, tem as páginas aqui, eu acho. Meu Deus. Nossa, gente. Não esquece que foi R$11,00, né? Foi R$11,00. Eu prefiro pagar R$35,00 no continente do que vir pra cá. Olha, contanto que o nome é 13 de espirro aqui, pra mim, pode voar. Olha o tamanho da cara. Fale comigo. Distribuição Diamond Films. E sim, nós assistimos ele dublado, porque não tinha legendado. Nós preferimos legendado. Mas, foi bom. E pra fechar a semana, teve o churrasco da empresa. Eu fui de carona, né? Com um colega de trabalho, porque eu fui pra beber também. E na volta, eu voltei de Uber pra casa, no caso, né? E é isso. Teve churrasco, carne no caso, né? Carne vermelha, carne branca, pão, vinagrete, hein? E é isso. Foi legal, foi gostosinho. As músicas estavam ruins. Mas, não dava como mudar, né? E tava... Era isso que tinha. Eu dancei sentadona em Campos de Morango também. E... Esse outro final de semana, né? Eu vou ter mais um churrasco. Eu espero que seja melhor. E foi isso, galera. Essa linguiça torrou um pouquinho, eu acho, mas tá tudo bem. Beijo, valeu, tchau e até a próxima. Tchau.